A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 34 a 36 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra, portanto ficai atentos e orai a todo momento a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem. Querido irmão, querida irmã, não só as pessoas que ficam embriagadas por aí ou drogadas se tornam insensíveis. Muitas vezes a nossa embriaguez, ela vem exatamente daquilo que o Senhor diz no Evangelho, das preocupações da vida e muitas vezes você se apega a coisas pequenas e acha que a vida depende exatamente daquele centavo, daquele elogio, daquela palavrinha das outras pessoas e quando caem sobre nós incompreensões, dificuldades, não somos capazes de perceber a ação misteriosa de Deus que nos quer de pé diante do Filho do Homem nessa posição bonita de respeito diante do Filho do Homem, diante do Salvador. Trabalhar para não ficarmos insensíveis, para olharmos ao nosso redor descobrindo os grandes sinais do amor de Deus, os apelos que Ele nos faz a sermos mais santos, sermos mais abertos à sua presença salvadora. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.